Hoje estamos no distrito de Leiria, no concelho de Porto de Mox. Estamos junto ao Parque Natural, que podem ver lá ao fundo, das Serras de Aire e Candeeiro. Nós vamos conhecer uma moradia com estalecimento. Tem uma área de implantação de 143 metros quadrados. Uma área bruta de construção de 287. E uma área de descoberta de 300 metros quadrados. Continuamos ainda na parte exterior. Um exterior gás. Um poço. E um anexo. Esqueitório, rumo. E a fachada, então, traseira da moradia. Este piso-terro representa duas entradas. Este piso-terro, que funcionava como estalecimento, poderá facilmente ser transformado em habitação. Mas aqui no resto são estas duas entradas. Uma para o estalecimento, que é esta, e esta aqui para a habitação, mas é para o estalecimento que vamos começar. Isto é uma das duas lareiras que o imóvel tem. Aqui é uma pequena dispensa. aqui no lançiero é para o ônibus, com lavatorio. mais ou menos isto, estão a ver, cada bem menino, cada bem masculino, a cozinha de apoio, e a ligação direta, e aqui uma casa de banho, para os sociais, e penses que o que é a loja, está a vista. A habitação começa aqui, acende-se uma das entradas, até porque existe outra na parte traseira, que dá acesso direto à cozinha, aqui nós encontramos, uma sala, coladeira, e uma banhada. Temos um quarto com o roupeiro, mas estes quares estão, em cima das escadas, fizemos um bocado. Aqui uma casa de banho completa, com luz direta. Este quarto vou ter que pôr flash, agora sim com o flash, um quarto com o roupeiro, ou seja, o segundo quarto da casa. Temos aqui um terceiro quarto, também com o roupeiro. Vamos então, à cozinha, passando por este domínio de serviço. A cozinha tem dispensa, e um acesso ao sótão. O acesso ao sótão é esta, aqui nesta porta. Aqui a dispensa. E conforme tinha referenciado ao carna, esta cozinha dá acesso ao exterior, e ao anexo, para a serra, à nossa volta. Foi para cá a visita, só lhes volta mesmo ir ao sótão. Soltam que está em bruto. Também é placa. E espero que as vossas dúvidas, com este vídeo, tenham ficado feitas. E se caso tenham interesse, estamos cá para vos ajudar a conquistar o negócio.